Alô amigão, sou o Júnior Samurai, estou aqui no ginásio da UFC, quadro do céu em Fortaleza, Pan-Americano da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Desportivo. Ao meu lado está aqui, Almir Júnior, campeão, ourão aí, pode fazer uma luta, não foi? É, graças a Deus, semana passada eu estive no Brasileiro da CBJJ, não consegui passar da primeira luta, dei uma cara desmotivada, graças a meus amigos e ao pessoal que foi me apoiando. Me levantei e vim lutar o Pan-Americano, graças a Deus deu certo, levando a douradinha que eu tinha dito já para o Samurai que ela ia ter que estar lá no meu quadro de medalhas, consegui fazer uma luta, foi tranquilo, o cara tentou machucar meu pé ali, mas consegui sair, fazer a pontuação e administrar a luta para ser campeão. O que tu acha que foi o detalhe para vencer hoje? O detalhe hoje foi importante porque estava com o meu professor, o Gabriel Souto Maior estava fora, dando um auxílio, a minha esposa também, meus alunos, eu acho que isso aí é o que dá força e determinação para a gente continuar e persistir. Administrei a luta e graças a Deus consegui ser campeão. Queria agradecer ao pessoal que veio me ajudando, Victoria que me veste, a SM Advocacia, a pizzaria Damas Gourmet, o site me aguarda, que sempre está comigo, o Samurai me abraçou esse ano aí, estou conseguindo competir, graças a toda essa galera que vem me ajudando, toda a equipe Soul Fighters e ao meu CT, o CT Almir Júnior e minha família. Estou muito feliz hoje, graças a Deus, e essa medalha de ouro veio na hora certa, para dar uma levantada. Reforça o endereço do CT Almir Júnior. É, o CT Almir Júnior na rua Desembargador João Firmino, 331, bairro Montese. Indo das seis da manhã até meia-noite. Seis da manhã até meia-noite, o dia todo lá, o bonde não para. Está aí Almir Júnior, campeão aqui no Panamericano da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo.